E aí pessoal, aqui é o Pedro, dono do site ProGames Magazine, tá certo? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo aí pra vocês acessarem E hoje a gente vai ensinar vocês a como colocar o passarinho do Twitter Você clicando aqui ele te reenvia pra sua página do Twitter Tá certo? Como vocês podem ver aqui, já tá reenviando Aqui vocês já vão copiar, vão deixar o código pra download no nosso site Aqui onde tá o Twitter, você vai deixar o .com Você vai acrescentar o seu endereço que ele vai reenviar É muito fácil, tá certo? Siga aí depois Agora, no seu blog teste aí, eu vou mostrar pra vocês aí, abrir uma nova guia Ele não tem nada, como vocês podem ver Tá certo? E vocês vão colocar Vocês vão clicar em Design E depois de Design, vocês vão clicar em Adicionar HTML e Adicionar Gadget Aí é que vocês vão colocar pra adicionar um HTML e JavaScript HTML e JavaScript aqui, tá certo? Vão ver no bloco de notas Copia da forma que está, tudo Na verdade, dê um Ctrl A pra ele que ele já cata tudo Dá um Ctrl V De preferência você não coloque O seu, ou não coloque um título Tá certo? Salva Agora, tá só Você dá um Enter, dá uma esperadinha Tá aqui ó Passarinho do Twitter Clica nele Ele vai te reenviar pra página do Twitter Lembrando então Primeiramente, vão baixar o código do meu site Onde está twitter.com Barra Seu link Você vai substituir pelo seu Twitter Depois, Ctrl A pra copiar o código Blogger Design Elementos de página Adicionar um gadget HTML Script Vão aqui, dá um Ctrl V Tá certo? E não põe o título Iria ficar assim Tá certo? É isso aí pessoal Não esqueçam de visitar aí Tá certo? Programismagazine.com.br Agradecer a atenção de vocês E obrigado E obrigado Agradecer a atenção de vocês